Como recuperar a senha Microsoft Hotmail Life 2023 Rápido e Fácil Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui, canal Tutorial Souza, sejam bem-vindos ao canal assistam até o final sem perder nenhum detalhe, como vocês sabem que eu não gosto de blá 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 vamos para o vídeo, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar no Google Chrome e digitar bem assim Hotmail, aí você clica aqui em cima, vem nesse primeiro resultado aqui, altinho, dá um clique aí você vem aqui em entrar, e aqui nessa próxima janela você vai inserir o e-mail que você esqueceu a senha ok? Então, vou inserir aqui e vou clicar em próximo, aqui embaixo aqui você vai clicar em esqueceu a senha, e aqui para mim apareceu um e-mail, no meu caso eu tenho acesso se você não tiver acesso, você vai clicar em não tem nenhuma, onde você vai preencher um formulário eu vou deixar um vídeo aqui com esse método aí do formulário também então eu vou marcar essa bolinha aqui, eu vou marcar e aqui eu vou completar esse e-mail que está oculto aqui essa parte né, do altar falando aqui a mensagem, no meu caso apareceu um e-mail, para você pode ser até que apareça um número, mas vai dar no mesmo, então você só clica aqui e avisa aqui que vai chegar um código lá então eu vou lá no e-mail agora, já estou aqui no e-mail, vou clicar aqui em cima para pegar esse código aqui você tem a opção de estar copiando esse código, ou visualizando, eu vou estar inserindo lá já inseri o código aqui, agora só vou clicar aqui embaixo em próximo e aqui agora eu vou ter a opção de criar uma nova senha aqui eu já criei a minha senha de oito caracteres, e eu vou clicar aqui embaixo em próximo chega essa mensagem dizendo que a minha senha foi alterada, então eu vou clicar em entrar para voltar a fazer login com a mesma senha que eu acabei de criar inserir aqui o e-mail, eu vou clicar em próximo, vou inserir a senha aqui agora agora eu vou clicar em entrar, e aqui vem essa notificação perguntando se eu quero continuar conectado no meu caso eu não costumo deixar conectado, eu vou clicar aqui em não, mas você pode muito bem clicar aqui em sim, caso você não tenha nada com, então eu vou clicar aqui em não aqui aparece essa notificação onde fala, obtém o aplicativo de smartphone para entrar sem uma senha no meu caso eu não vou querer, então eu vou clicar aqui em não, obrigado vou deixar um vídeo nos cards, playlist com várias formas e recuperação de hotmail apoie o canal, clicando no botão valeu, fazendo a sua contribuição e se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se também, ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos e até o próximo vídeo, fui, valeu